Porque Porto Franco, por causa das revoluções de lá, da Boa Vista, do Padre João, muitas pessoas vinham para Porto Franco para se abrigar dos tiroteios existentes lá em Tocantinópolis. Franco, um local livre, que as pessoas vinham para cá e tinham paz para viver. A cidade foi formada por pessoas daqui mesmo, famílias daqui do sertão que vieram. A vocação de ser uma cidade para a agricultura e também a pecuária forte de corte e principalmente de leite. E agora se desenvolvendo mais também para o plantio de soja e eucalipto. Um grande rio ao lado, uma grande rodovia do outro lado, uma ferrovia a norte e sul que passa aqui. Muitas empresas se estabeleceram aqui no distrito agroindustrial, como a Bung, a Cajio, a Multigrim. O que mais identifica a cidade é essa da tradição familiar, grandes carnavais, festas de São João. Um grande Réveillon.